Estudantes pré-selecionados no FIES, o financiamento estudantil, devem complementar as informações da inscrição até amanhã. O resultado do FIES do segundo semestre está disponível no portal de acesso único do Ministério da Educação. Quem não foi pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera. O estudante precisa acompanhar as convocações que serão realizadas entre 22 de agosto e 22 de setembro.